Música Apertado ali o Jacques, teve que girar, se atrapalhou, recuperou, foi lá, perdeu a bola! Gol de Joaçaba, Johnny, num presentaço do Jacques, saiu mal, Johnny roubou, emendou um tirão, passo não deu para o goleiro William, falha de quem sabe, e a insistência de quem quer, Johnny, foi lá, buscou, botou no canto direito do goleiro William, aberto o marcador no centro, eventos Calhansi, agora voltando 5 e 14 para terminar o primeiro tempo, João Açaba, 1, Joinville, 0. Ô Thiago, é um fato raro, hein, o Jacques perderam a bola assim na saída do sistema de defesa. É, Charles, se lamentou bastante o ala do Jacques. Entra a bola Joaçaba, saiu o goleiro William, Jackson, domina no peito, contra-ataque, tem Gabriel Penézio, tocou na direita, Bruninho! Gol, é do Jacques, Bruninho, num grande contra-ataque da equipe de Joinville, ele vibra muito, camisa doce da equipe tricolor aqui no centro, eventos Calhansi. Você vê o contra-ataque, Jackson, esperto, tocou pra Bruninho, dominou e de pé canhoto no canto direito, não deu para o goleiro Gugel, foi buscar lá dentro, vibra a torcida no centro, eventos Calhansi, Joinville, lá no jogo, quente demais a partida, voltando 15 e 17 para terminar o Thiago Mortis. Transcrição e Legendas Pedro Negri